Vocês podem pertencer ao meu reino, porque eu enviei meu filho para morrer no lugar de vocês. Vocês não tem como pagar, mas eu paguei através da morte do meu filho Jesus na cruz do papai, o pecado de vocês. O que nós precisamos fazer é crer, é mostrar confiança, é depositar a nossa fé totalmente na pessoa de Cristo. Por isso, que nós ao fazer, tomar essa decisão, nós passamos a ter plena convicção que Cristo é real e que nós pertencemos ao seu reino. Agora que você pertence ao reino de Deus, você tem testemunhado desse reino as pessoas do século. Jesus não está morto, meu querido irmão e irmã. Nós vimos aqui, Jesus está vivo. Jesus está vivo e pronto para voltar, para levar a sua igreja, para viver eternamente com Ele. Quem crê nisso, diga amém. Amém! Sabemos que Jesus está vivo. Ele deu provas. Muitas e muitas pessoas, centenas de pessoas viram Jesus ressurreto. Para saber que Ele vive, nós temos uma tarefa. De proclamar o seu reino, o Evangelho, até a sua volta. O que faremos agora, a celebração da ceia, é uma demonstração de cremos nesse Evangelho do reino. E a Bíblia diz que nós devemos celebrar a ceia do Senhor até que Ele venha, até que Ele volte. É o que nós vamos fazer a partir de agora. Eu quero convidar nossos irmãos de Águas, para chegar até aqui à frente. E nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Amém! O apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Coríntia, lá no capítulo 11, a partir do verso 23, ele diz, Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, Esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso, ele morre de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, Tomou também o cálice, dizendo-lhes, cálice, a nova criança, e meu nome. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes, e com vezes este pão, E beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor, Até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice, do Senhor, Indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, E assim como do pão, e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, Come e bebe o juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós, Muitos fracos e doentes. E não todos se dormem. Porque, se nós julgássemos a nós mesmos, Não seríamos julgados. Mas, quando julgamos, Somos disciplinados pelo Senhor, Para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, Quando vos reunirem-se para comer, Esperai uns que os outros. Se alguém te come, come em casa, A fim de não vos reunirem-se para o juízo. Quantas e mais coisas, Eu as ordenarei, Quando for tempo com o curso. Quero pensar, Nesta noite, Nesta palavra de Paulo, No momento da ceia do Senhor, Dando instruções ali, A igreja de Coríntio. O versículo 30, Eis a razão, Porque há entre vós, Muitos fracos, E doentes, E não poucos, Que dormem. Quando ele usa essa expressão, Dormem, Ele estava dizendo, A respeito daqueles que morreram, Aquelas pessoas que partiam, Muito antes do tempo, Muito antes do tempo. Estava acontecendo, Uma espécie de indisciplina, Da igreja de Cristo, Especificamente, Da igreja de Coríntio. Estavam celebrando a ceia, De qualquer jeito. Levando da brincadeira, Achando que era, Uma reunião de pobres e velhas. Evidente que, A celebração da ceia, Da igreja de Coríntio, E as demais igrejas, Do primeiro século, Não era como, Celebramos hoje. Era um banquete. Eles se reuniam para comer, Ali, Agradecer o que Cristo fez, E anunciar a volta de Cristo. Só que aqueles que tinham posses, Levavam comida, E não esperavam os demais, Pobrezinhos. Eles avançavam na comida, E comiam, E não deixavam nada, Para ninguém. Agiam de forma, Mal educada, Não tinham nenhuma educação, E comiam tudo, Na frente dos demais. E Paulo falou, Isso não é bom, O que vocês estão fazendo, Está equivocado, Está errado. Por isso que é entre vocês, Muitos doentes, Eles só comem muito, Ficou presa, E aí, Passa a ter o que, Ficou de doenças, E, E aí Paulo fala, Vocês estão doentes, Porque, Vocês não comem, Porque vocês, Querem, Alimentar o seu corpo, E vocês estão com fome, Vocês comem, Porque, Querem comer, De forma, Totalmente, Advocada, E se pula, A Bíblia, Como é, A Bíblia, A Bíblia, Às vezes, Nós criticamos, A idolatria, Né? E a Bíblia, Fala contra a idolatria, A Bíblia, Fala contra a mentira, A Bíblia, Fala contra, O roubo, Mas a Bíblia, Também, Fala contra, Glutonaria, O que é, Glutonaria? Glutonaria, Nada mais zero, Né, Mozemal? Zero, Moro, Gesto, Glutonaria, Nada mais zero, Que comer demais, Comer, Além da conta, Depois, Eu sou nem, Vem da igreja, No outro dia, Aí o pastor, Liga, O que aconteceu, Meu irmão? É, É, Estava doente, Pastor, Que doença, Eu passei muito mal, Muito mal, Glutonaria, Comeu demais, Deu uma anjo estomacal, Né, E não teve jeito, Não teve jeito, Paulo condenou isso, Aqui na igreja, Ele corria, Pessoas que morreram, Morreram, Por quê? Porque comeram desordenadamente, E aí, É, Afetou, Toda a saúde da pessoa, Teve um infarto, Morreu, Teve um, Outro tipo de doença, Lá, Por isso que Paulo fala, Examine-se, Pois o homem, Assim mesmo, Antes, Participar da cena, E o Senhor, Peça perdão a Deus, O que é, Que não fez, Que desagrada o Senhor, Isso a minha esposa, Assim mesmo, Mas não fique, Sem participar da cena, Paulo Pai, E assim como, Examine-se, Coisa-se mesmo, E assim como, O pão, E pega-se, Não deixe de comer, Mas examine-se mesmo, Eu tenho um amigo, Que hoje é pastor, Da igreja presbiteriana, E quando ele era, Criança, Nós crescemos juntos, Ele morou em casa, É, Para estudar, Ele era batista, Se apaixonou, Com uma moça, Da presbiteriana, Fez o seminário, Presbiteriana, E hoje é, Reverendo, Presbiteriana, Dirige uma, Uma igreja grande, Na igreja, Agora voltou, Para o estado de São Paulo, Estadão, Nova Marquês, Por um alegrado, Por um, Meus pais, E ele conta, Que uma vez, Ele foi numa festa, E ali na festa, Ele, Pegou tudo, Que viu, Na mesa da festa, Tinha vários docinhos, Ele foi enchendo, Um docinho, Almoço de docinho, Aqui o salvatinho, Outro bolso, Foi enchendo, Aí o dono da festa, Chegou perto dele, Ô menino zoiudo, Sai daí, Nunca mais, Esse esse, Ele falou, Começou chorar, Ele falou, Aquela palavra, Dói até hoje, Menino zoiudo dele, Que é um olho grande mesmo, Mas, O zoiudo ali, Foi no sentido, De, Puloso, Para com isso, E ele disse, Que é a primeira lição, Ele esperava, Olhava para trás, Olhava para frente, E aí ia pegar, Esperava uns pelos outros, Nós vamos orar, Orar, E se você tem algo aí, A falar com Deus, Confesse ao Senhor, E Deus vai, Perdoar a sua, Faro, O seu pecado, Não confesse para ninguém, Confesse para Deus, Talvez você tenha, Um pecado da gula, Ai, E aí você diz, Eu não vou confessar, Não, É feio, Mas você vai confessar, Todo mundo vê, Você está numa festa, As pessoas vêem, Então confessa para Deus, Que as pessoas já vêem, Né? E, Talvez, Você está com problema, Com algum irmão, Peça perdão a Deus, Corrige, Fala com o irmão, Depois do culto, Eu quero pedir perdão, Para o irmão, Queremos resolver, Nossa tendência, Queremos, Caminhar juntos, No amor de Cristo, Anotar esse momento agora, Para os irmãos orarem, Cada um colocando, Diante do Senhor, A sua vida, E consertando, Diante do Senhor, Antes de participar, Do nascer do Senhor, Vamos orar, Quero convidar o meu gesto, Para orar, Para o Senhor, A Deus, O meu pão, Que está sob a mesa, Nós vamos participar agora, Para o Senhor, Para o Senhor, Obrigado. 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 Seu grande amor, ó morte onde está, ou ressuscitou, ele e seu paciente. Acei que desabar, acei que adorar tu é, acei que venha, Jesus e o Senhor, Jesus e o Senhor. Acei que desabar, acei que adorar tu é, acei que venha, Jesus e o Senhor, Jesus e o Senhor. Acei que desabar, acei que venha, Jesus e o Senhor. Acei que desabar, acei que venha, Jesus e o Senhor. Acei que venha, Jesus e o Senhor. 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 Amorado é o aceito em mim, Jesus Senhor, Jesus Senhor. Amorado é o aceito em mim.